Pagamento do abono salarial. PISPACEP 2024 começa nesta quinta-feira. Veja quem vai receber. Consulte agora, aqui no canal Becker Hall, as datas de pagamento do calendário do abono salarial. Calendário 2024. Ano base 2022. Resolução CODEFAT no 993, de 13 de dezembro de 2023. Nascidos em janeiro recebem em 15 de fevereiro de 2024. Fevereiro 15 de março de 2024. Março 15 de abril de 2024. Abril 15 de abril de 2024. Maio 15 de maio de 2024. Junho. 15 de maio de 2024. Julho 17 de junho de 2024. Agosto 17 de junho de 2024. Setembro 15 de julho de 2024. Outubro 15 de julho de 2024. Novembro 15 de agosto de 2024. Dezembro 15 de agosto de 2024. O abono salarial estará disponível para saque até 27-12-2024. E você? O que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais. Um abraço do canal Becker Hall.